Acompanhe ao vivo as reuniões da Câmara Municipal na tela da TV Viçosa. Confira as decisões do Legislativo Municipal, o trabalho dos vereadores e a participação popular na Tribuna Livre. Participe e exerça sua cidadania. Assista no canal 13 da TV Aberta, na TV a Cabo ou ainda no site www.fratev.org.br. Reuniões da Câmara Municipal, ao vivo toda terça-feira a partir das 6 da tarde. Reprises, sábados às 3 da tarde, aqui na TV Viçosa.